Hey, Censuradas! Eu já quero começar dizendo que o vídeo de hoje é super, ultra, mega especial. Porque exatamente no dia de hoje, 4 de janeiro de 2021, nós estamos completando 5 anos de canal. Dá pra acreditar? Nossa, isso é muito surreal. Então, pra comemorar esse aniversário do Censuradas, eu preparei uma lista de todas as webséries LGBTs que eu já indiquei aqui desde o início do canal. São 62 opções e eu diria que 90, 95% delas dá pra você assistir aqui mesmo pelo YouTube. Online, gratuitamente e com opções de legenda em português. Tá bom ou quer mais? Agora deixa o seu like e vem comigo! Eu quero abrir esse vídeo com a série mais especial de todas pra mim, que tem um lugar super especial no meu coração. O Censuradas Reality Show. Sim, o nome não é coincidência. Ela é uma websérie autoral minha, que eu criei, dirigi, atuei, enfim, fiz tudo. Está disponível aqui no canal e foi um fator muito importante pro meu crescimento aqui no YouTube e como artista. Esta websérie simula o primeiro reality show lésbico da América Latina. Lá vocês assistem ao dia a dia de 10 mulheres LGBTs trancadas em uma casa de férias, competindo com unhas e dentes pelo prêmio tão desejado. O melhor de tudo é que ela é uma série interativa, então o público pode participar através do voto. O Censuradas Reality Show já participou de festivais internacionais e saiu em diversos sites de notícias, chegando a atingir milhões e milhões de visualizações em todo o mundo. Novas temporadas estão sendo pensadas, porém nós ainda não temos nenhuma previsão de data. Pra assistir a primeira temporada completa agora é só você clicar aqui no card. Que tal partirmos para algumas opções internacionais? E eu acredito que a maioria delas tem sim a opção de legenda em português. Vamos lá? Luimélia 10% N+, Anyone but me Barbel Begin again Be here now ish Between women Carmila Chapstick Control Dieck Central El contacto cero Feminam, Feminam Flunk Go Pals Gaming Girls Girls Like Magic Her Story Homoscope Hot Summer Days Inconceivable It's Complicated Just Another Love Story Kiss Her, I'm Famous LA Webseries Notas Aparte Queering Same Same The Fortnight The Girl's Guide The Leslie The Liz Do Us Park 20 Two Weeks E Whatever Nossa, essa lista foi grande, hein? Mas eu acho que vocês vão gostar ainda mais das dicas brasileiras, né? Afinal, elas não precisam de legenda e nem dublagem. Porém, antes eu quero pedir um presente de aniversários censurados pra vocês. Me ajudem a alcançar 200 mil inscritos aqui no canal. Tá tão pertinho. É só você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Afinal, de onde vieram essas dicas tem muito mais em breve. Caso você já seja inscrito, ative o sininho de notificações. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que me assiste aqui, que me acompanha, não tem o sininho ativado. Então isso acaba fazendo com que vocês percam vários vídeos legais. Porque vocês não recebem as notificações. Agora, se você já é inscrito e já tem o sininho de notificações ativado, primeiro eu quero te parabenizar porque tá fazendo tudo certinho. E depois eu quero te convidar pro meu clube de canais. Lá você pode ter acesso a vídeos exclusivos, dicas por escrito, como essa lista aqui, por exemplo. Além de diversos outros benefícios. Basta clicar no botão Seja Membro e escolher a sua opção preferida. Chegou a hora de revelar as dicas em português, né? São elas... Censurados, Rebu, Red, Retalhos, Scepto, The Stripper e Uvas Passas. Bom, censuradas, essas foram as dezenas de webséries queers de hoje. Se você gostou, me ajuda a chegar aos 200k. Envie o link desse vídeo aqui pras amigas, pros amigos, pra família, pro papagaio, pra... Seja lá quem for, pro vizinho. Ou então, pega ele e posta lá nos seus stories do Instagram e me marca que eu vou repostar a todos, ok? Um beijo e bem-vindos a 2021. Que seja um ano incrível pra todos nós. Vamos que vamos, censuradas, rumo aos 200k. Um beijo e bem-vindos a 2021.